Curva BC, quem sabe o que é curva BC? Quem sabe, quem sabe, quem sabe? Opa, vou mudar aqui, quem sabe, não tem alta aí. Boa, quem não sabe? Boa, vou explicar rapidinho, tá? Curva A dos nossos produtos, só pra ficar claro, são os itens que se eu ordenar numa planilha do zero do faturamento até o meu faturamento final, pelos que mais faturam, pelos que menos faturam, quando eu chegar em 80% do meu faturamento, aqueles itens são a minha curva A. Beleza? Passou do 80,01 até o 95, curva B. E o restinho 5% curva C. E o que não vende, porcaria, né? Então, vende e pega coisa boa pra poder vender. Eu falo que é dinheiro ruim por dinheiro bom. Então, o que não vende tem que ir embora no estoque e o que vende eu compro coisa boa. Só que a gente costuma olhar só pra curvar de produto. Agora, eu tenho curvar de anúncio, curvar de produto, curvar de canal. Os canais não são guiados por oferta ou anúncio, o nome? Vocês concordam que o anúncio pode ser o microfone, mas o passador? Isso não é produto, né? Isso aqui é uma curva A de anúncio. Isso daqui é o que eu vou mandar pro fulfillment. Isso daqui é o que eu vou fazer ads. Isso daqui é o que eu vou pensar em promocionar ali dentro. Por quê? Depois, eu tenho a minha curva A de produto. Que aí sim, eu pego todas as minhas vendas, desmembro por item e olho quantos passadores eu vendo, quantos microfones eu vendo. E eu uso essa curva para fazer compras do meu fornecedor. Certo? É porque é muito diferente. Porque se eu analisar os dois juntos, eu vou falar, nossa, ali, eu vendo muito o passador, eu vou fazer ads lá no anúncio do passador, só que eu vendo ele aqui junto. Vai adiantar alguma coisa e botar no fofinho de passador sozinho? Nada. Provavelmente eu vou pagar armazenamento, vou chegar ao Mercado Livre, vou entrar num grupo de WhatsApp ou de Facebook e vou chorar junto com um monte de chorão que tem nos grupos de WhatsApp e Facebook. Certo? Quem está em grupo aí de WhatsApp e Facebook? De venda? Quem vê a galera reclamando? Um monte. Eu estou com a reclamação, a galera não estou com o meu, o Fernando vai fazer um bom trabalho. Galera, eu reclamo. Ali dentro. Ponto, expedição que eu coloquei na curva de anúncio, quem deixa produto pré-embalado aqui? Tem alguém que deixa? Boa. Ganho de tempo absurdo, né? Se eu conheço minha curva de anúncio, eu sei que vem de meio do passador com microfone, eu já deixei no pronto, eu só etiqueto. Lá, pô, pô, vai embora. Ah, mas e se um dia eu vendês sozinho e eu deixei tudo pré-embalado? Corta essa parada e faz isso sozinho. Mas os outros 99 de semana no dia, que eram juntos, você fez um, sete segundos. Cem segundos. Só uma pergunta, quem usa pistola de fita aqui? Na expedição? Pistola? Caraca, caraca. Quem corta a fita na mão ainda aqui? E quem não usa fita? Não anda produto sem fita, o resto. A galera que levantou a mão, manda, não, não passa fita, é saliva. Cola o produto e vai. Vocês estão muito calmo, gente. Vou botar uma guitarra aqui em cima, vocês estão mais animadinhos, tá ligado. E curvar de canal. É lógico que a gente precisa diversificar o nosso negócio. É lógico que a gente precisa estar em mais canais. Mas a gente tem um momento para estar em mais canais. A gente tem um momento para ter uma segunda conta no mercado livre. Quem tem duas contas no mercado livre aqui? Boa. Quem vende mais de 100 mil reais sem duas contas no mercado livre aqui? Boa. Vocês estão prontos para ter mais de uma conta no mercado livre. Enquanto eu chegar lá, duas contas são dois negócios. Sua performance, você der atenção para elas individuais, certo? Ele está concordando comigo ali. E viu do Fulfillty é diferente, o Weds é diferente, promoção é diferente, eu preciso trocar a primeira foto se não eu canibalizo o meu produto ali dentro. aí eu tinha uma conta plática e agora eu tenho duas gold. E aí eu falo feliz, né? Falo que bom. Ou eu tenho três líderes agora. Claro. E nada contra ser líder, mas você não é doido do teu negócio. O mercado livre não vai assessorar ou a Shopee ou qualquer um, um cara que tem 20 contas de 15 mil reais. Não vai, velho. Ele quer o cara com 300, 400 ali dentro, tá? Então, o curva de canal, se você analisar os 80% do seu papelamento, foca nesses canais. Eles são os canais que se você tirar a tensão, cai a venda. E o MED é um deles, né? Quem já perdeu venda aqui porque foi focar em outra coisa e de repente o patroa da venda começou a cair no mercado livre. Pô, comigo também, é que ele muda todo dia, né? Acho que o cara tá lá, o Yogi está lá e vai... Vamos mudar uma coisa. Aí ele entra, manda pra galera e fala, vamos mudar ele. Tipo, compatibilidade em automotivo. Alguém é de automotivo aqui? Você vê de automotivo? Então, compatibilidade. 15 dias. Vamos ao nível. 15 dias pra subir compatibilidade. Só que agora tá entregando nos nossos clientes 50% a mais de venda em média do fato de se der certinho. Ali dentro, tá? Então, foquem no canal, tá? Tirem aquele canal que não é o elemento que vocês focarem. Ali, mas eu quero expandir. Faça uma rotina dividida. Eu tenho 5 dias na semana, eu foco 3 dias no meu principal canal ou nos meus principais canais um dia no outro. Dois dias no outro ali dentro. Porque o que vai fazer é mais fácil eu vender 300 mil numa conta que já vendia 100 mil do que eu pegar um canal difunto que vende 0 reais e fazer ele vender 50 mil, certo? Ou não? Tô errado aqui. Já fiz isso algumas vezes. Tá? Vai muito mais fácil. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Transcrição e Legendas Pedro Negri